Música Anda Tartaruga Paralítica! Não sei porque você se foi, morreu na minha história, e de tristeza vou viver, e eu não vou não mais ganhar. Ó o cara aqui, ó o cara aqui! Ué! Ué esse cara velho! Eles estão me atirando! Não é nada de fragmentação! Bombardeado do início ao fundo. Otário! Drifting King Opa! 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 Música 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 que nem ferrando eu acho que vão pegar o helicóptero a opa já vai sai da reta sai da reta doidão o rick grime está passando já vai mais um já vai acho que aqui dá um pote pode ser o outro cara do time deles então pega fogo mas pega fogo cabra que é isso aí mano está estressado mano está estressado pô cheira a minha bunda eu mesmo pô só não sou viado olha que eu vim que aí mano mas tem fogo que não morreu cadê seus amigos lá mano estão lá em novo lá valeu aí tamo junto valeu irmão e aí e para tá travando tudo o bicho que ó o bote e mano tem gosto de tá tá pegando fogo literalmente rapaz rapaz ah mano que isso mano não matou fio ui tem ferrando que eu tomei um que é outra Mano, quantos times tem aqui, mano? Ah, velho. Nem ferrando, cara. Nossa, o tirão passando ali? Só uma azucada violenta. Um caneta azul. Azul caneta. Eu vou dar um tiro na sua cabeça. Então toma. Adulante. Incident. 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 Incident.